Se você já for gente fina, deixe seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre terra plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todas as instâncias do canal. Primeiro minha parede está assim porque teve infiltração, então ela vai continuar assim por um tempo, porque eu não vou pintar. Recentemente um assunto tomou conta na internet, no nosso meio, pelo menos nesse pequeno canto da nossa internet, que é a terra plana, que é o assunto sobre essas tal de árvores, que só parece o toco dela, que elas seriam gigantescas. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre isso. Então primeiro, antes desse daqui tem um vídeo em qual eu falo sobre 10 maneiras como eles utilizam para controlar as massas. Então a primeira delas é criar uma diversificação, algo pra manter a sua atenção naquilo, tirar do foco que pra mim a terra plana, o foco único e exclusivo dela, é a curvatura, tá? O resto vai implicar a partir dessa curvatura, se existe ou não, tá? Então, pra mim, sempre que um vídeo que não tem nada a ver com curvatura, ele se torna viral pela internet, todos os grandes canais começam a postar esses vídeos, eu acho que tem alguma suspeita nisso, tá? Então, segundo, também, sobre esse assunto, eles vão também utilizar outras técnicas de manipulação, que eu também falo sobre naquele vídeo, que você pode reparar, que é o apelo não de maneira física, eles não vão lá e falam, olha, isso daqui pode ser uma madeira petrificada, não, eles apelam pro emocional, apelam pra Bíblia, falam, tem a... em Daniel tem essa árvore gigante. Sobre essa árvore gigante em Daniel, eu tenho um vídeo sobre, é... sobre árvore da vida e pangeia, aqui na playlist, eu recomendo muito esse vídeo, é um dos que eu mais gosto de ter feito, e aquela é a minha opinião sobre essa passagem de Daniel, ok? Então, esse é um vídeo que tomou uma proporção enorme nos últimos dias, já tem 168 mil visualizações, foi postado por um canal que fala só em russo, né? E ele faz esse vídeo dizendo que ele vai tentar falar melhor por tortuguês. Então, eu vi tudo o que tinha pra ver sobre isso, todo mundo que fez vídeo sobre isso, então eu levei um tempo pra fazer esse vídeo, inclusive, fiz esse vídeo anterior que vocês têm que ver pra entender, tá certo? O que que é mesa na geografia, né? É um acidente geográfico. Como vocês podem ver aqui, tem o Monument Valley, o Carro Negro, tá? Argentina, né? Aqui, é o Parque Nacional Canaimá, esse daqui é o Monte Roraima, Serra do Pacaraima, aqui no Brasil, né? É um dos montes mais bonitos do Brasil, tá? Aqui tem sido belas montanhas, mas não há montanhas no Brasil. Outra coisa, eu não sou nenhum geólogo, isso daqui são pesquisas que eu fiz, então pode ter alguma coisa errada, uma coisa que eu não traduzi certo, mas enfim, são montes, não montanhas, tá? Então, o Monte Roraima é esse daqui. Reparem como ele também é plano em cima, ele tem esse declive aqui embaixo, e ele teria possivelmente muito bem utilizado naquele vídeo dele para falar, isso daqui poderia ser a base de uma árvore gigantesca, né? Isso daqui é uma outra forte do Monte Roraima, reparem como é perfeitamente plana a parte de cima dele, tá certo? Então, como é que é a topografia do Monte Roraima? Aqui você tem a parte de cima, completamente plana, aí você tem uma escarpa, toda uma degradação da terra, né? Então, como é que é chamado isso? É chamado aqui no português de tepui, é um tipo de maceta especialmente abrupto, com paredes verticais e cima geralmente plano, composto de quartzo e arenito, contendo leite de adose a característica do chamado escuro das guianas, tá? Não vou me manter muito nisso, mas basicamente, é um tipo de joelho, o grafite é chamado mesa. Eu vou mostrar a diferença em alguma delas, inclusive que ele utiliza no vídeo dele, né? Então você tem o platô, que é como a gente viu ali no Monte Roraima, um pedaço um pouco maior, né? E aí você tem o boot e o pinnacle, né? Como você pode ver aqui, então você tem aqui o mesa, boot em inglês, eu não sei como é que é em português, e tem o pinnacle, que inclusive aqui, acho que em São Paulo tem o pico das agulhas negras, também não é uma montanha, é um monte, vai ter o pico das agulhas negras, então, é um tipo de, que vai sofrendo degradação conforme o tempo, tá certo? Como isso é formado? Esse daqui você tem a, como era antigamente, e agora você tem como é hoje, então essa parte de terra foi-se embora com as chuvas e tudo mais, e ficou a parte de terra, a parte de pedra, desculpa, dessa erosão, tá? É algo super comum. Então, primeiro eu queria dizer que realmente, essas fotos, o cara usa, ele inclusive utiliza, comparando com tocos de madeira, e se realmente, quando você percebe assim, realmente lembra árvores gigantes, você fala, nossa, realmente parece árvores gigantes, mas se aquilo são árvores gigantes, então, isso daqui teria que ser uma árvore gigante, isso daqui teria que ser uma árvore gigante, e tantos outros, outros platôs, né, teriam que ser árvores gigantes também, com formato completamente bizarro, né, então, por um acaso, realmente parece um toco de madeira, mas não significa que necessariamente seja, tá? Eu também olharia com dois olhos tudo, que é informação passada pelos gringos, né, principalmente esses que passam 170 mil views, o cara tem até menos inscritos que eu, e tem um vídeo com 170 mil views, visualizações, é muito estranho isso daí, tá certo? Um assunto desse, e eu concordo que realmente faz sentido, tá? Mas do ponto de vista, assim, físico, geográfico, pra mim não passam de pedaços de terra, tá certo? Não são árvores, infelizmente, ok? Claro que a Bíblia vai ter sempre algo que você pode utilizar pra falar sobre isso, ah, diziam que tinham gigantes antes, como tem aquela passagem do Daniel, que eu quero que vocês vejam lá o vídeo que eu falei sobre, que vai estar na playlist, então, eu espero que vocês não fiquem, não sei se eu estou deixando alguém triste, por falar que não tem árvore, alguma coisa assim, mas essa é só a minha opinião, eu posso estar errado também, então até a próxima, tchau, tchau.